Olá meus amigos, vamos se divertir um pouquinho hoje? Vamos se divertir hoje pessoal, está frio, muito frio Materialzinho bem leve galera, vamos se divertir um pouco com os caracos, os lambari Pode entrar alguma tilapinha aí, ok? E é isso que pessoal, ó Saguzinho, ok? Galera, logo em breve essa receita do Sagu vai estar aí para vocês, ok? Então pessoal, quem não for inscrito, se inscreva Vem fazer parte da família, ok? Materialzinho bem levezinho galera, bem levezinho aí Um zolzinho pequeno Um zolzinho bem pequenininho Uma boinha, chumbinho Vamos ver o que vai sair galera O que sair vocês vão estar vendo, certo? É isso aí pessoal Aí pessoal Saiu o primeiro lambarizinho aí, ó Saiu o primeiro lambarizinho aí galera, ó Como eu disse para vocês aí, a gente só vai se divertir hoje, ok? Uitá Olha só pessoal Tilapinha Entrou uma tilapinha aí galera, ó Uma tilapinha no Saguzinho galera Vai voltar para a vida Olha o tamanho do lambarizinho pessoal Mais um lambarizão aí É só para a vida Uitá, mais um pessoal Caiu aqui Deixa eu mostrar para vocês, ó Olha o tamanho do bitelo pessoal Olha aí, ó Vai voltar para a água Olha só o tamanho do carazão que entrou nessa agua aí Olha só o tamanho do bolo Nossa, bonitão, ó Bem colorido Vai voltar para a vida Mais um aí pessoal Olha o carazinho Estão encostando essa agua agora Ah, vai, vai para a vida. O carazão, hein? O carazão briguento. Ô, briguento. Esse aqui já não é tão colorido, pessoal, ó. Esse aqui já é mais verdeado, ó. Uitá! Uh, tilapinha! Ó, tilapinha apareceu aí. Mais uma tilapinha, ó. Podia entrar a mamãe delas aí, né, pessoal? Hora de ver, pessoal. Hora de ver, pessoal. Olha o carazão aí, pessoal, ó. Caralho! olha só por onde pegou do lado de fora da boca se foi, foi para vir olha só por onde pegou e aí 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 calma filho, calma calma que você vai voltar para a água deixa eu te mostrar ali pessoal ele não quer aparecer pessoal um carazão bonito olha que caralho bonito olha só olha só olha uns caras bonitos quantos lambari deixa eles pegar olha só o tamanho desse lambari vamos afundar tudo a boi afunda tudo a boi e não vem lambari pequeno nossa entrou um carasão ai galera tamanho do bicho olha só o tamanho ai olha só o tamanho escuta o ronco dele pessoal olha só vou voltar para a vida olha só o tamanho olha só o tamanho do bicho o bicho olha só o bicho veja mais coloridinho Muito obrigado, velho. Muito obrigado, velho. Muito obrigado, velho. Opa, opa, opa. Putz, abriguinha tu, velho. Eu tinha que entortar a varinha, pessoal. Eu tinha que entortar a varinha. A pescaria é boa, pessoal. Divertida. Bem divertida mesmo. Não tem peixe grande, né, pessoal? Por enquanto, ó. Esfriou demais hoje. Pessoal, vou mostrar pra vocês, ó, uma coisa aqui. Olha só isso aqui, cara. Pessoal, ó. Ele acabou de levar uma bocada aí. Uma mordida. Tem uma traíra que deve estar por aí. Aqui, mas foi feia a pegada aqui, ó. Foi feia a pegada, pessoal. Vamos soltar ele lá pro outro lado, então. Mais um carazão aí, galera, ó. Bonitão. Vem cá, bicho. Deixa eu mostrar pro YouTube. Bom, pessoal. Com esse aqui a gente encerra o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado da diversão e de pesca de lambari e cará. Ok? Saiu umas tilapinhas também. Bebezinho aí. É isso aí, galera. Fica com Deus. Deus no comando, galera. Sempre.